Oi galerinha, hoje o caminho é bom. Vou sonar para pegar os eventos. Jogo do penalti italiano. E... Começa o jogo. Não foi. Agora foi. Vai lá, bateu. Vou mostrar para o meu vale, né? Vai lá. Juventus. Vou dar Juventus. João Ronaldo. Vai lá agora o Napoli. Espina. Bateu errado. Passei igual com a Cristiano Ronaldo. Bateu. Bateu para fora. Um martes. Um martes. Do Napoli. E vai bater para lá. Um martes. Tira o desse aqui. Não foi também não. Acontece. Acontece. É comente. Tá lá. Juventus. Bateu. Agora não é gol. Isso pediu. Não é perigoso. Lenta a corte do Panopoulos. Agora é a... E agora tem um grande diferença não. Bateu é gol. Tá juventus. 1x0 para a Juventus. Vai dar agora o Nápoles. Vou lá. Bateu não também. Bateu. Agora vai dar o Nápoles. Bateu um minuto para acabar o jogo. Vai conseguir empate ainda. O Nápoles bateu. Pode ser gol agora. Não foi gol. Pode ser gol da Juventus. Vai ser gol. Não foi. Quase gol. Agora deixa eu te fazer gol com a Espina. Espina bateu. Morata. Vai ganhar. A gente vai ganhar. Acho que é melhor não com isso aí. É melhor com o Mertes. Bateu. Final de jogo já. Vai dar no Juventus. 30 segundos. Agora pode ser gol ou não? É, pode ser. Assim não. Vai para cá. Vai. Bateu. Bateu. Nápoles. 1x1. Empatou. Pelo menos não vai perder, né? Se quiser para segurar o jogo aí. Vai bater lá o Juventus. Se quiser para deixar até o jogo acabar. Vai lá. Acabou o jogo. 1x1. E esse foi o de hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.